Música E aí galera, beleza? Aqui quem eu vos falo é o Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui para o canal Mas antes a gente viu o vídeo já sabe, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários no fim do vídeo, beleza galera? Então gente, o Taz condenou o Cruzeiro a pagar 2 milhões ao independente da Argentina A FIFA já havia sentenciado a Raposa pelo não pagamento de duas parcelas na compra do meia Matias Pisano em 2015 Matias Pisano, em apresentação do Cruzeiro em 2016, ficou pouco tempo no clube O Cruzeiro tem mais uma dor de cabeça fora dos campos O Clube Celeste foi condenado pelo Tribunal Arbitral do Esporte, Taz Que ratificou a decisão tomada pela FIFA em fevereiro de 2018 Sobre a obrigação da Raposa de pagar o independente da Argentina pela compra do jogador Em 2016, 500 mil dólares, cerca de 2 milhões de dólares O time Celeste ficou devendo duas parcelas que custou cerca de 1 milhão de dólares na época por 50% dos direitos econômicos A decisão da Taz ratifica o parecer da FIFA sobre o caso em 2018 Tendo o mesmo entendimento de culpa do Cruzeiro no atraso do pagamento Matias Pisano assinou o contrato com a Raposa por 3 temporadas Porém não teve boa passagem pelo toque da Raposa e deixou o clube em 2017 Emprestado ao Santa Cruz em 2017 e depois negociado em definitivo com o Tijuana do México Pisano fez apenas 14 jogos pela Raposa sem marcar gol pelo Clube Azul O Cruzeiro tem pressa em solucionar dívidas na FIFA Pois podem gerar punições esportivas como eliminações de competições nacionais e internacionais Atualmente a Raposa possui 90 milhões de reais em débitos questionados da FIFA E está buscando acertar um empréstimo de 300 milhões Para quitar dívidas mais urgentes da FIFA E ficar devendo apenas ao banco que fará o empréstimo ao Clube Mineiro Então gente, o que vocês acham de mais uma dívida aqui para a nossa diretoria consertar o problema da gestão do Gilvando? A gente sabe que o Gilvando deu muitos títulos à gestão dele Deu dois campeonatos brasileiros, o Mineiro também, deu o campeonato Mineiro para a gente Mas olha só galera, deixou muita dívida É isso aí, o Alexandre Márcio trabalha com isso né galera Eu preciso de grana para trabalhar, ele era o nosso diretor de futebol Mas a gente está vendo que não pode pôr culpa no Alexandre Márcio Porque todas as contratações que ele fez deram resultado para o Clube Quando o Alexandre Márcio saiu em 2015 Ficou o Gilvando contratando, começou a fazer merda Contratou o Matias Pisano Contratou quem que era o outro lá? Gino, Federico Gino, Felipe Seymour Quem que é esses caras? E gastou muita grana com isso, tem que ser investigado O cara fez merda Todo mundo consegue ver isso, fez merda aqui com o Cruzeiro Mas ele não fez, ele fez uma gestão mais ou menos galera A gente sabe que o Cruzeiro ganhou 2x não foi por causa do Gilvando de Pintavares O Cruzeiro ganhou 2x foi por causa de Alexandre Matos Que hoje é o diretor de futebol do Palmeiras Que também está dando título lá para o Palmeiras Montando time foda lá Lá tem Crefisa, que o Cruzeiro não tinha nada Que o Cruzeiro tinha uma BMG da vida Banco BMG nem dá dinheiro Naquela época lá não dava nada, e o Cruzeiro com o Alexandre Matos Quem conhece Ricardo Goulart e Everton Ribeirantes do Cruzeiro? Ninguém O Alexandre Matos foi e trouxe os caras O Alexandre Matos trouxe o Dedé Com a ajuda do Supermercados BH O Alexandre Matos trouxe quem mais? O Egídio, do Goiás também Barato, jogou muito aqui Né galera? Trouxe o Júlio Batista, eu nem sei como Parece que ele veio de graça só para o Cruzeiro pagar salário O Alexandre Matos chegou e conversou com o cara como psicólogo E esse é o verdadeiro profissional Agora o Gilbante Pinho Tavares não sabia contratar nada de futebol Parece que ele não sabia nada de gestão também Porque o Cruzeiro hoje está fundado em dívidas 400 milhões em dívidas Tudo herança Do Estado Do mandato do Gilbante Pinho Tavares Ex-presidente do Cruzeiro Então gente, se você gostou do vídeo Se inscreve, se inscreve, se ainda não é inscrito Ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like Beleza? Deixa o nome na descrição aí Que a gente vai pôr vocês no nosso grupo do WhatsApp Beleza? Se quem quiser E não foi lá ainda Beleza? É só falar Beleza? Obrigado a todos que assistiram o vídeo São meus amigos Até mais Amanhã tem mais vídeo, beleza? Hoje também Fui!